Bom, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo E vocês vão ver o episódio de hoje Não foi, digamos assim Aconteceu algumas coisinhas Vocês vão ver ao longo do episódio de hoje, beleza? Mas, meu, deixa o seu like Se você tá apoiando meio que essa minha jornada nova E eu espero muito que vocês deixem muito like Pra ter essa nova saga minha aí Porque se vocês não deixarem o like Não vai ter essa saga Vai acabar, viu, 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 viu Então deixem o like, se inscrevam no canal E mandem esse vídeo pra dois amigos, beleza? Até isso aí, fiquem com o vídeo agora Fui Parece que meu avô tá dormindo já Eu acho que é agora a hora Ai, ai, eu não queria ter que fazer isso, mas Ai, que droga, tá Tudo bem Vovô, achei que você não tava me ouvindo, mas Você foi um excelente avô, tá bom? E eu vou sentir saudade sua Eu vou sentir muito de sua falta Ai, meu Deus Eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas As pessoas da vila não me querem aqui Então tá na hora de eu ir, então Então tá na hora de eu ir Tá na hora de eu ir Ai, meu Deus do céu Adeus, casinha Adeus, adeus Eu vou sentir muita falta de vocês Ai, a porta ainda tá aberta Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Se ele acordou ele vai me ver indo embora Ai, meu Deus do céu, vou me esconder aqui Peraí, cadê o Saruto? Ai, meu Deus do céu, ele acordou Ai, não, 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 não Saruto Saruto Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Saruto Cadê ele? Saruto Saruto Oi, vovô O que você tá fazendo aí, todo arrumado? É, nada, não Você não convidou a menininha pra vir nessa hora, né? Não Não, vovô, não é nada Eu tô voltando pra casa já Tá mesmo? Não, peraí Por que você tá assim? Não é nada, vovô Eu não sinto você tão bem assim, hein Ai, tá, eu vou te contar Eu tô indo embora da vila, vovô O quê? É, eu tô indo embora Já deu a minha estadia aqui na vila Que ideia é essa? Você é uma criança Eu sei, mas você sabe que eu consigo muito bem me virar Não importa, você é uma criança e deve ficar com seu pai Ai, mas... Tá, eu vou te mostrar o que aconteceu Vem aqui Por que você deu essa ideia? Se alguém roubou seu perolito, alguma coisa do tipo? Ai, você faz com que eu sou tão criança assim Ai, é que eu não sou mais bem-vindo na vila, vovô Bem-vindo na vila? Como assim? Você vai ver Você vai ver já já Estamos chegando ali já Você vai ver Você vai ver que eu tô muito certo de ir, vovô O quê? As pichações? Mas você já viu isso? Nem ficou tão triste? Não é só as pichações, vovô Olha aqui Leia aquelas placas ali que colocaram pra mim Placas? O que que eles colocaram? Leia aí Vem aí, você vai ver Você não faz diferença, Saruto Você é do mal Você é um monstro Você tem o poder Por isso é um monstro Só porque é filho do Hokage Saruto devia ser espudo Tá vendo? Saruto vai embora Ninguém quer Bora, Saruto Nós não queremos você na vila Haters do Saruto 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 Claro que tem Olha aqui, você é um monstro Você não tem o poder Por isso é um monstro Elas me odeiam por causa de mim mesmo Não é pelo poder Tudo bem, você tem o poder Mas o problema também tá Que vocês se acham demais também, né? Então, então eu acho que tá na hora De eu ir embora dessa vila, vovô Acho que já deu O que tem que dar pra mim aqui Você tá querendo ir embora mesmo? Ah, vovô Se eu não sou mais bem-vindo O que que eu vou fazer aqui? Mas as pessoas vão se arrepender Quando o meu pai se aposentar Não vai ter uma pessoa Que vai querer assumir o posto de Hokage Aí sim elas vão ver Que elas precisavam de mim E eu não vou ser o Hokage daí Saruto Eu não vou recusar O que você falou Mas eu não aprovo, entendeu? O que? Deu ir embora? É Então será que eu fico na vila Com as pessoas Sei lá, me odiando? Já falei Por que você não tenta resolver isso Dando alguma coisa pra elas? Mas e se elas Me odiarem mesmo assim, vovô? Daí elas não vão ter motivo pra te odiar E você vai poder culpar elas Eu acho que eu já tô meio que decidido Vou digamos assim Então você quer realmente Fazer uma jornada sua? É, eu acho que eu preciso também Sabe? Sei lá Eu só vivi aqui na vila Acho que eu preciso de uma jornada Sabe? Igual você teve aquele seu tempo Sozinho, sabe? Eu acho que eu tô precisando Isso pra mim também Faz o seguinte, então O que? Me bota num genjutsu E faz eu ir lá pra casa dormir Por que? Porque assim O Boruto não vai saber Que sou eu Que sei que você foi embora E eu também não vou saber Mas Mas Vovô Eu não Sério que eu faço isso? É melhor do que Eu saber Isso e o Boruto Ficar me questionando Pra ir atrás de você, né? Meu Deus do céu Tá Tudo bem, então Ah Genjutsu Vai dormir, vovô Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que eu tô fazendo isso É agora, então Hora de dizer Que adeus Pra Pra vila Um dia eu volto Pra ela, eu acho Sei lá Se um dia eu me sentir bem Eu acho que eu posso voltar Pra essa vila Adeus, vila Ai, meu Deus do céu E agora O que vai ser O que eu vou fazer O que vai acontecer Na minha vida Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, eu vou Eu vou agora Pegar aqui A fogueira Meu pai sempre me ensinou Pegar a fogueira Sempre é bom usar a fogueira Ah Saruto O que que esse O que ele tá fazendo aqui? Saruto Já vou, vovô Daqui a pouco eu vou E vovô o que? Ai, ai Ai, ai Ai, ai Rajenga Shidori Ah, acho que eu não sei fazer isso, né Shidori Hum, olha, olha E June Saruto E June, é você mesmo? Sou, sou eu mesmo Pera, pera, pera Ah, não Não tô sonhando O que que tem? Qual que é o problema? E June, é você Mesmo? Sim, eu tava passando por aqui Que eu tava Pegando algumas coisas Pra uma viagem lá Eu tava indo pro país da pedra Mas e o que era? Na vida da pedra Ai, é um assunto sério Que tá acontecendo lá Tem algumas coisas estranhas Que tão acontecendo lá Eu preciso ir pra lá, entendeu? Eles vão pagar uma boa grana pra mim Ah, então você virou um mercenário agora Ah, não que eu sou um mercenário Mas é que eu resolvo casos E eles me pagam, entendeu? É sério isso? Uhum Então, quer dizer que eu posso ganhar dinheiro Sem... Trabalhando dessa forma também? É O que que você fez esse tempo todo? Você ficou fora da vilha? Ah, além do meu pai ficar enchendo o saco Falando pra eu pesquisar onde é que Ficava aqueles... Aquele exército negro Não dá pra saber onde ele fica Não dá Ele sempre muda de lugar Às vezes tu sente ele pra lá Às vezes tu sente ele pra lá Outro pra cá Não dá pra sentir direito E o que mais você fez? Eu também fiquei fazendo essas missões Ah... Ganhei a dinheiro Entendi Não me pergunte por que eu tô aqui Falando nisso Cadê o meu pai? Com certeza Com onde tu tá Meu pai tá junto Seu pai tá lá na vilha, ué Você sozinho? Saruto? O mimado? Como todos dizem Que saruto? O mimado? O que? Todos dizem por aí Em todas as vilas Que você é o mimado Mais forte do mundo É Eu sou o ninja mais forte que existe Vai falar que não sou Ah, mas se você cai em armadilha Tá Ok Ó, é bom pra já Tu tá sozinho aí Eu vou te dar um pouquinho Você sabe que eu ganhei na loteria, né, Júnior? Não preciso de dinheiro O quê? Você ganhou na loteria? É, na loteria ninja Eu ganhei agora Eu tô muito rico Impossível Mas se bem que eu deixei o cartão lá com meu pai Me dá o dinheiro de volta Ai, meu Deus Você tá me devendo, então Ah, mentira Pode ficar Pra onde você vai agora, Júnior? Pra Vila da Pedra? É Bom Já que eu saí em uma jornada sozinho também Que tal a gente ir junto, Júnior? Você ir junto? É, acho que ia ser legal Tá, mas você fica com 30% só Metade e metade Ah, tá bom Eu tenho que te mostrar uma coisa, Júnior O quê? Sabe os meus olhos? Hã? Olha bem pra eles Olha o que eu despertei Eu tô vendo Quem? Você pintou teu olho de Natal, é? Não Esse é um olho diferente, Júnior Caramba Isso daqui não fala pra ninguém Mas esse olho tem os poderes do Rinnegan Do Sharingan e do Beko Ganham um olho só Seu besta Então você tem que disfarçar eles Ah Ah, isso é verdade Também tem esse Rinnegan divino aqui Deixa eu ver aqui Alguma coisa que eu tenho aqui Deixa eu ver Bom Porque as pessoas são bem Digamos assim Elas vão atrás Não é que nem você ficar na vila Aqui tem pessoas que contrabandeiam Dojutsu Aqui, ó Isso aqui por enquanto Até você desativar essa coisa Aí, pronto Sério isso? É sério Ai, tá bom Como se as pessoas que contrabandeassem Dojutsu Fossem conseguir pegar o meu Dojutsu Ah, você não sabe Mas não existe só técnicas Existe tecnologia hoje em dia Fora da vila Você já caiu em uma armadilha dessa? Uhum Existe uma tecnologia onde muda a gravidade A gente fica sem se mover Meu E o que você fez pra sair disso? Eu tive que usar a minha paredezinha do tempo Ah Única coisa É verdade Você tem a sua paredezinha do tempo Use ela aí Duvido que você consegue usar ela em mim Você usou? Você viu? Você usou mesmo? Sim Nossa Júnior Você é bastante forte mesmo Meu Deus Tá Isso vai ser bastante legal Agora a gente viaja junto Tá Agora O negócio é o seguinte Bom Você quer alguma comida? Você tá com fome? Não Mas eu tô tranquilo Eu tenho alguns pães aqui ainda Você tem pão? Quer um pão? Que tal a gente cortar um pouco E colocar essa carne que eu tenho dentro? Ah Pode ser Então pega um pouco de pão aí Deixa eu pegar aqui E vou fazer pra nós dois Tá? Tá bom então Mas e Júnior? A gente vai ter que ter uma regra O que? Já que eu sou o mais velho, né? Eu sou o tio Eu que mando Não parece ser o mais velho Eu que tô na jornada primeiro Então eu que mando Mas eu sou o tio Quem é mais velho manda Saruto Eu que comecei Então eu vou sozinho Ah tá Então a gente te ajuda Então É isso mesmo Somos sócios Toca aí Mas eu que mando Vamos logo Tá vamos lá E depois eu quero fazer uma coisa Eu quero tentar achar esse lugar aí dos netos Se a gente encontrar A gente pode destruir tudo lá É agora é a nova Eu preciso fazer isso Meu pai não para E ficar mandando aquela águia Águia atrás de mim Águia Meu Deus do céu Não vem Não fala assim do vovô Ele é bem legal Ele tem muita saudade de você Tá bom? Ah ele é bem curuca ele Ah ele gosta muito de você Ah velhote ele Para de falar assim do vovô Vamos logo E para de ficar reclamando Ai vamos então Ai meu Deus do céu Viu?